Olá galerinha, olá gente, estamos indo aqui destino a casa da nossa amiga sua, mas infelizmente o carro deu um probleminha aí, deu um vazamento na água, no radiador, e agora a gente vai ter que voltar para trás, pegar a moto e dar continuidade, então o meu sobrinho, o Câmara, vai estar voltando para pegar a moto dele, e o nosso amigo aqui no pé de serra, o nosso amigo Júnior, vai me conduzir até lá na casa de surto, porque a gente tem que fazer essa cobertura, tá certo galerinha? Então, tem pessoas que pensam que a vida do YouTube é a mil maravilhas, é só chegar lá, postar vídeo e começar a ganhar dinheiro, galerinha, o negócio não é assim não, tá certo? Então, fica aí, é, para os amigos aí que estão iniciando aí no YouTube, e não é fácil não, mas vamos, vamos, né, prosseguir a frente aí, e eu acredito que um dia a gente possa chegar lá, mas, no momento, estamos parados aqui, porque infelizmente o camarada aqui deixou a gente na mão. Então, a gente aí, continuar agora de moto, valeu galera, valeu gente. Olá galerinha do YouTube, estamos aqui mais uma vez, ó, na casa de surto, como vocês viram no vídeo passado aí, os pedreiros deram uma arrepiada, e hoje aqui, ó, nosso amigo Berto ali, o pedreiro, veio dar mais uma mão, tá certo? A gente vê, galerinha, que sempre está aparecendo alguém aqui, para estender a mão, né, na construção da sua casa. Já quero nesse momento aí, galerinha, pedir a você, se você não é inscrito ainda no canal, Olha, logo aqui abaixo tem o nome, inscrever-se, clica nesse nome, tá certo? Vai aí no sininho, e na opção todas, tá certo? E a partir desse momento, você já começa a fazer parte da família Brasil Feliz. Como vocês viram aí, logo no início, a gente estava vindo aqui, para a casa da nossa amiga Su, Su, infelizmente o carro quebrou, Su, no caminho, acontece, né? Acontece, e estão aqui, né? Só o que não pode vir. É, o meu irmão, Elivan, teve que voltar para levar o carro para a oficina, o câmera acabou de chegar aqui, para a gente dar continuidade, a cobertura aqui da casa da nossa amiga Su. Su, é... tem mais surpresa aqui para você. Pois seja, bem-vindo. Olha, primeiro que é tudo, eu quero soltar aqui, ó, um pedacinho desse vídeo, de mais um amigo, tá certo? Que abençoou a vida da nossa amiga Su. Então veja aí, ó, esse pedacinho do vídeo. Olá, galerinha. Ó, olá, gente. Estamos aqui, eu e meu parceiro, Elivan. Estamos hoje aqui na casa do nosso amigo, José Divaldo, né? É isso aí, é isso aí. José Divaldo, nos convidou aqui, ele mora aqui no sítio Bom Jesus, município Calumbi, e ele convidou a gente aí, porque tem uma surpresa aí para a nossa amiga Su. José, e aí? Você me chamou aqui, aí disse que tem uma surpresinha aí para a Su também. Diga aí, o que é que você tem aí para a nossa amiga Su aí? Ele mandou, assim, mandar aí um dinheiro para ela, para ela fazer aquilo, ela acha que tem mais precisão, né? Mais necessidade, né? Aí nós vamos doar R$120,00 para ela, né? Isso. Assim, a minha esposa e o meu gênero. Aí lá ela sabe o que faz, né? Então, galera, olha, ele está doando aqui R$50,00, o gênero dele está doando R$50,00. Rogério. É Rogério, né? É Rogério. E a sua esposa aqui, Damiana, está doando R$20,00 para a construção da casa da nossa amiga Su, tá certo? E assim, ó, a gente agradece a cada um que tem estendido as mãos em prol da realização dos sonhos da nossa amiga Su. É o Brasil feliz realizando sonhos. É isso aí. Valeu, galera. Como vocês viram aí, galera? Viu aí o nosso amigo José Divaldo? Abençoou a vida da nossa amiga Su com R$120,00. Como você viu aí, Su, Zé Divaldo, a esposa dele e o gênero, tá certo? Zé Divaldo deu R$50,00, o gênero dele deu R$50,00, que é Rogério, e a esposa deu R$20,00 para ajudar na sua casa, no valor de R$120,00. Muito obrigada. Deus deu em droga a ele. Ele falando para a gente lá, disse que a vontade deles era poder contribuir com mais. Mas, disse que no momento é o que está podendo chegar, tá certo? Mas, disse que receba, que é de todo coração. Muito obrigada, né? Zé Divaldo, meu amigo, um abração, tá certo, para você, sua esposa e seu gênero. Também mandando aí um abração para a nossa amiga Bruna, né, que é a esposa de Roger. E aproveitando também, mandando um abração aí para Magali, lá em São Paulo, junto com o seu esposo, tá certo? Um abração aí, aqui da equipe do Brasil Feliz. Su, também tem, Su, mas tem mais algum depósito aqui. A gente quer agradecer ao nosso amigo Cláudio, que veio aqui, né, ontem, e deu aqueles R$100,00, tá certo? A gente já quer agradecer, a gente já quer agradecer, Cláudio, a você, tá certo? Que Deus continue abençoando e multiplicando, tá certo? As suas finanças. Deus abençoe também a sua esposa aí, a nossa amiga Juliana, e todos os seus filhos. Mandando um abração também para os filhos deles aí, que estão lá em São Paulo, trabalhando. Um abração aí para vocês, galera, viu? Quero também, Su, agradecer. Ontem, a gente veio aqui no carro de Betinho do Sertão, não foi? Trazer as tábuas, e, galera, olha, a gente pegou o carro do Betinho emprestado novamente para trazer as tábuas ontem, e foi o que aconteceu. Quando eu cheguei, Su, no posto Monte Alegre, eu pedi para o camarada lá, o nome dele é Davi, que estava trabalhando ontem, eu pedi para ele colocar R$40,00, e ele começou a conversar no telefone, entendeu? No que ele estava conversando no telefone, a bomba foi para R$50,00. Aí eu fui e falei assim, eu digo, ô Davi, ô cara, era só R$40,00. Aí ele disse, esse carro está indo lá para a casa de Su? Eu digo, sim. Ele disse, ah, pois não precisa pagar nem um centavo. Os R$50,00 é para o abastecimento do carro, para ele levar essa tábua lá na casa de Su. Então, Su, a gente manda aí um abração, tá certo? Para o nosso amigo Davi, lá do Monte Alegre, do posto Monte Alegre. A gente manda um abração aí também para toda a galerinha que está acompanhando a gente aí, lá no Monte Alegre, tá certo? Ele disse ainda, Su, que vai conversar com o Silvano, que é o dono do posto, disse que vai procurar escavacar mais uma ajuda para você. Deus abençoe, né? Tá certo? Então, Davi, vai aí o nosso agradecimento em nome da equipe do Brasil Feliz, tá certo? Tem mais uma coisa aqui, Su. Deixa eu me ver aqui. Você está lembrado de Eduardo Brito? Sim. Eduardo Brito, você está lembrado? Foi o camarada que doou R$1,00, depois doou mais R$1,00. Foi. E agora, Su, ele manda mais R$2,00 para você. Por Deus não abençoe, né? Tá certo? Aos pouquinhos, irmão Fernando. Deus está abençoando a vida do nosso amigo Eduardo Brito. E ele está chegando aí, tá certo? Para contribuir com a sua casa. E ele disse que é um prazer estar podendo participar, tá certo? Da realização do seu sonho. E para acrescentar mais um pouco, a irmã dele, que mora lá em São Paulo, o nome dela é Edilânia de Brito. Ela depositou R$5,00 também para ajudar na sua casa, tá certo? Muito obrigado, né? Edilânia, a gente manda um abração para você. A equipe do Brasil Feliz, ó. Manda um abração para você. E a nossa amiga sua aqui também está mandando, ó, aquele abração para vocês, tá certo? Família Brito, vocês moram no nosso coração, tá certo? Olha, galerinha, a gente vai dar continuidade aqui na casa da nossa amiga Su, tá certo? Pois a gente tem muito a fazer hoje. A gente quer deixar pronto para no meio da semana a gente vir encher as colunas novamente, tá certo? Então, como vocês estão vendo aí, o serviço está bem bonito, não está, Su? Está. Está bem adiantado, tá certo? Como é que é o nome do pedreiro mesmo que eu esqueço? Berto. Berto, manda aí, Berto, um alôzão aí para a tua, para a tua Guel, para a tua esposa. Minha esposa Maria, Maria de fato está em casa. Ei, ei, solta um beijinho, solta um beijinho para ela aí. Beijinho, ei, depois. Quando chegar em casa? É, tem um filho em São Paulo, chama Adriano. Pronto. Cate, minha filha também está lá em São Paulo. Pronto. Galerinha. Solta o Adriano, Berto. Que está aqui, né? A gente mandou um abração aí, está certo? Para a família aí do nosso amigo, Berto. Galerinha, eu vou olhar aqui se tem mais um depósito aqui, posso dizer que eu tenha esquecido. O dinheiro está aparecendo, Su? E nós vamos liquidar lá os mil reais, em nome de Jesus, lá em Binha Construções. Que Deus quiser. Olha, deixa eu ver aqui. Sim, tem mais uma pessoa aqui. Já ia esquecendo, está vendo? Tem mais uma pessoa aqui, Su. É, deixa eu ver. Você conhece um camarada por nome do Zé de Virgínia? Não, posso até conhecer. É de Roças Velhas. Você conhece, irmão Fernando? Zé de Virgínia, lá de Roças Velhas. Onde é o Zé de Virgínia? É Zé de Virgínia ou Zé de Vinha? Zé de Virgínia. Não, sei não. Ó, ele está em São Paulo e ele fez um depósito aqui, Su, de cem reais para ajudar também na tua casa, está certo? Por Deus abençoe. Porque assim, a maioria a gente conhece muita gente. Ele colocou, ele colocou cem reais ontem à noite e disse, ó, diga, Su, que é de todo coração. Eu sou conhecido como Zé de Virgínia, lá de Roças Velhas. Então, meu querido, Zé de Virgínia, olha, meu irmão, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe as tuas finanças. E a gente quer mandar um abração aí para a galerinha que está acompanhando a gente aí em São Paulo e a galera também que está acompanhando a gente lá em Roças Velhas, está certo? Valeu, galerinha. A gente agora aqui vai ajudar o pedreiro Berto e nosso irmão Fernando a realizar aqui o sonho da nossa amiga Su, que hoje a gente quer deixar no ponto, está certo, de bater o radier do outro lado. Valeu, galerinha. Continua com a gente aí, não se esquece de deixar o joinha, está certo? Vem aqui, vem aqui. Galerinha, acompanha aqui com a gente como é que está ficando aqui as nossas amigas Su aqui por dentro, ó. Vem aí. Está ficando show de bola, viu galera, show de bola. Um pouco de dificuldade aqui devido aos andames que estão armados. A gente vai passar. Olha só aí, galerinha, ó. A cozinha, está certo? A cozinha está aqui, ó. Depois que a terra vai ficar melhor. Aqui a... Como é que chama? O balcão. O balcão, né? Cozinha americana que chama? É... Ó, galera. Olha. A sala aqui, ó. A sala muito grande da Casa de Sul. Vai ficar show de bola. A gente já está recebendo aí elogios, está certo? Pela Casa de Sul, que está ficando de primeira. Olha aqui, ó. Mais um quarto aí. Graças a Deus. A gente agradece a Deus. E agradece aí a cada um dos amigos que estão contribuindo aí. Olha, galerinha. Olha o banheiro aqui de Sul, ó. Olha o banheiro de Sul aí como é que está ficando, galerinha. Olha. Olha. É... Sul não vai tomar mais banho naquele banheirinho lá, não, galera. Coberto de mato, não. E arrodeado de vara, não, 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 não. Sul vai ser... A casa dela vai ficar show de bola. Vocês vão ver aí. Em nome de Jesus, a gente vai realizar o sonho dela. Apesar de muitas palavras contrárias que vêm contra o canal Brasil Feliz. Mas a gente segue firme. Graças a Deus. E segundo aos amigos aí que estão mandando palavras de conforto aí ao canal Brasil Feliz. E segundo aos amigos aí que estão mandando palavras de conforto aí. Ok? Ok? Por favor, Senhor Jesus! Amém. 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 Olá galerinha. Estamos de volta aqui galera. Porque a gente tem mais uma turma aqui para apresentar. Chegaram aí para estender a mão. Olha ali em cima. Mais um pedreiro. Conhecido como Tico. Isabel está jogando terra nos meus olhos aqui. Ó. Nosso amigo Tico aqui. Pedreiro está certo. Chegou aí para dar uma força. Dá um joinha aí. Francisco. Dá um joinha para a câmera aí. Olha aí galera. Vem aí para dar uma força aí viu. E olha. Está aqui o nosso irmão Arnaldo. Pegou no início aí junto com a gente. Marcando a sapata. E hoje está aí novamente junto aí. Dando uma força aí na casa de sul. E a gente só tem a agradecer aqui. E olha. Para nossa alegria está aqui as nossas amigas de novo ó. Ó. Isabel. Isabel aqui é madeira bem doido. E dama. E dama aqui ó. As amigas aqui. Dá um joinha lá dama. As amigas aqui ó. Estão botando pegada aí. Ajudando a nossa amiga sul. É. Galera. A gente só tem a agradecer ó. Veja aqui como é que já está. A frente da casa da nossa amiga sul aqui ó. Dê uma olhadinha aqui ó. Está ficando show de bola. Tá certo. E a gente só tem a agradecer aos amigos aí. Que estão estendendo a mão. Tanto contribuindo. Como aqueles que estão chegando e estendendo a mão aí. Na mão de obra. Tá certo. Então galerinha ó. Fica com a gente aí. Que a gente vai arrepiar aqui. Tá certo. Para adiantar mais um pouco hoje aí. A casa da nossa amiga sul. Valeu. Tchau. 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 finalizando aqui, ó, o sol já se pôs e os nossos amigos, tudo junto aqui. Queremos agradecer já o nosso amigo aqui, como é que é o nome? José. É, José. Tá trabalhando de ajudante aqui, viu? Também tá aqui, ó, o pedreiro Francisco, que, ó, chegou aqui, deu a maior força aqui hoje, tá certo? E a gente já agradece a ele, porque, ó, camarada, show de bola. Nosso amigo aqui também, Arnaldo, compareceu aqui também, tá certo, galera? E a gente só tem a agradecer esses anjos de Deus aqui. E, ó, nosso amigo Berta aqui mais uma vez, ó, o homem é show de bola, viu? Então, ó, o irmão Fernando, a bitoneira aí da Casa do Sul, a gente só tem a agradecer, tá certo, galera? Então, meus amigos, a gente fica sem palavra aqui, tá certo? A gente não tem palavra para agradecer a vocês, porque o que vocês estão fazendo, só Deus pra recompensar vocês, tá certo? E aí, Sul, o que é que você tem pra dizer para os nossos amigos aí que deram essa força hoje e foi show de bola? Só tem que dizer que eu agradeço muito por eles terem vindo, Deus deu muitos anos de vida a eles e ajuda no trabalho deles, né? Cada vez mais e Deus abençoe a vida deles e de nós todos, né? Amém. Galerinha, só lembrando, eles terminaram o serviço da casa até meu dia e, ó, terminaram lá e vieram aqui para dar uma mão de obra aí na Casa do Sul. Então, galera, a gente vai finalizando aqui e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir. E a gente finaliza agora com essas lindas imagens da construção da casa de nossa amiga Sul. Música Música Música